Por que sou franco e sincero, nem com todos bem-me douro, mas para ser como eu quero só quero ser como sou. Sei que não sei ofender nem as ofensas do lado digo o que tenho a dizer porque sou franco e sincero. Digo o que tenho a dizer porque sou franco e sincero sem valer os maus intuitos no bom caminho onde estou. Embora me dê com muitos, nem com todos bem-me douro, fujo ao que muitos preparem no seu louco desespero, não para ser como eles ganham, mas para ser como eu quero. Não para ser como eles ganham, mas para ser como eu quero. Fui com amigos reais, que nunca a fama faltou. Não preciso de ser mais, só quero ser como sou. Não preciso de ser mais, só quero ser como sou. Aplausos.